de masmorra, deixa eu dar um F5 aqui para enrolar essa tela, e eu vou estar fazendo de novo a masmorra, fazendo tutoriais para quem quiser finalizar a masmorra com todos os personagens bom, agora vou estar jogando com o caçador, o caçador foi o que eu tive mais facilidade vou conseguir realmente fazer o mesmo vídeo da primeira que eu não lembro mais qual que foi, mas eu tive mais facilidade com o próprio caçador vamos ver se vou ter sorte de novo geralmente eu estou pensando mais nos bosses 7 e 8 dos chefes, no descritivo do vídeo depois quem estiver vendo pelo facebook e pelo próprio youtube tem um canal no meu facebook que tem as fotos de todos os chefes quais são as melhores dicas para vencer ele melhores dicas sim, com relação ao que eu estou jogando mas não tem tanta dificuldade no geral, agora eu peguei um pouco mais a manha penei pra caramba, eu joguei sozinho não vi ninguém jogando eu não segui ninguém fiz mais por conta própria mesmo não vi aprendendo por conta e risco está dando uns lag aqui se tiver um lag ai desculpa pelo lagzinho aparentemente não sei porque está dando lag deixa eu ver se está está verde a transmissão aqui, estranho então os primeiros chefes aqui do 1 ao 5 praticamente não se preocupa muito não que vai ser tranquilo está lag mesmo por que está lag? estava até de boa até agora vamos ver se ele vai voltar ai gente deixa eu esperar que ele se estabeleça não quis matar esse aqui não? quer dizer que ele quis tomar uma porrada? como é que ele não precisa nem ficar trocando como é que ele vai bater lá? acabou o jogo nossa sério mesmo? acabou para você né? solta os cães e adeus e vou estar pensando mais com relação aos próprios os próprios os próprios chefes do ato o ato não os chefes 5 e 5 nem tanto mas o 7 e 8 esse ele está com lag gente bom eu espero que ele volte normal né ele volte a funcionar as passivas que eu estou dando muita sorte para dobrar pontos de vidas esse aqui também foi muito bom excelente com duas dessas aqui e fazendo um deck bacaninha fica mais fácil de estar ganhando aqui vamos ver qual que eu vou estar fazendo piratinha não destrua uns lacaios não esse aqui não é tão útil vai ser melhor esse aqui esse aqui vai ser mais efetivo para mim eu não lembro o caçador qual de build que eu montei mas eu ganhei de primeira com ele pode ter percebido eu joguei foram foi de 8 né? então esse aqui já está sendo a nona vitória sequência olha que esse caçador está com uma sequência boa de derrota de vitórias em derrota está o meu o meu druida o druida assim é jade não tenho como melhorar foi jade com dobro de vida pegando essa passiva dobro de vida aqui isso aqui te dá uma uma segurança muito forte meu quanto aos os boss frente aos boss 7 e 8 né? que é o que mais me complica é estou dando lag assim aí não era pra estar não era pra estar porque aqui ó a transmissão está de boa pode ser a chave ali estou em São Paulo eu vou manter por enquanto assim depois se der eu fiz de manhãzinha está de boa tá? depois eu vou fazer esse vídeo aqui eu vou dar uma pausa e tentar ver porque ele está fazendo esse esse pequeno lag aí não sei porque gente no meu canal do facebook que está aqui vou até pôr pra vocês aqui ó no canal do facebook vocês vão ter que encontrar todas as fotos dos jogos hmm o que você tem aí pra fazer comigo ainda? coloque um segredo contra fetiço então eu já vou colocar esse porque ele já vai estar destruindo meus segredos mesmo minhas magias então a gente já põe ali eu mato isso aqui cultividade e tal isso aqui está fácil vamos lá eu estava acompanhando o pessoal eles estavam fazendo as banjas talvez com isso com 9 direto eles fizeram mas encaixando as passivas certinho é que deve ter uns decks certinho acho que todos os decks devem ser funcionais com todas as passivas o que falta realmente é você ter um um que dê mais facilidade esse de dobrar a vida é muito bom é o que? é o que? é o que?! das do que? do que?! é o que?! que o?! é o cê que eu estou fazendo é o que?! eu vou deixar are you com 2 tirinhos ali é o que?! E sempre essa magia dele aqui é contra o fetiço, vou jogar essa aqui pra você ver, tá vendo? Vai eliminar, tá vendo? Usa a segunda E já era Esse ancião aqui é bem de boa, 1 até os 4 Bem que eu já perdi algumas vezes quando eu montei as builds Nossa, nada a ver as builds Eu já perdi várias vezes por 3, por 4 Mais com o caçador que foi o primeiro, com o guerreiro que foi o primeiro que eu montei Eu tive muita dificuldade com o caçador, com o guerreiro Vamos ver o que eu vou montar aqui, gente, agora começa a ficar mais apertado aqui Tá, esse aqui pode ser que me ajude lá pra frente, né? Esse aqui... deixa eu ver esse aqui Destruir um lacaio aliado, último suspiro, invoque duas cópias dele Esse aqui pode ser até interessante Eu não tenho Jubalta ainda, né? Esse parece até que ele seria interessante mais do que isso aqui, tá vendo? Vou pegar essa opção aqui Esse aqui não seria tão ruim, mas... Pra... pro turno 3, 4 eu preciso de uns lacaios aqui Isso aqui vai ser que vai combar bacana se eu conseguir pegar uma Silvana Né? Uma Silvana me salva a pátria lá no final Destrua um lacaio aliado Destrua um lacaio aliado Por enquanto você ainda tá sendo inútil O lacaio aliado O que é isso? Tu viu? Vale a pena com a rota lodo, né? Aquela lá, né? Se ele vir depois... Destrua ele, tá... Pá... Tem alguém ferido? Não Por enquanto eu não vou jogar Quero fazer uma brincadeira aqui com você Hum... Que sorte que eu ia conquistar Hum... Que sorte que eu ia conquistar Hum... Que sorte que eu ia conquistar Explosão vai vir um desse... Explosão vai vir um desse... Hum... Hum... Não posso fazer, senão Essas coisas vão voltar pra mão dele Só por enquanto isso aqui Não, tem bastante... Eu tenho bastante... Hum... Pronto, vou ter que tirar esse aqui, né? Pra ver se voltava a mão dele Nocturnu... Tem aqui, ó Filho, não se esqueça que você tá... Na perdição aí, viu? A morte está feia Ele está na perdição Posso escolher a necessidade? Posso escolher a necessidade? Pode! Agora rota a load e sair pra... Na cara dele Hum... Ou não Tá bom Aqui não tem um... Hum... Hum... Vai ser mais... Eficiente essa jogada A morte está vindo Ele já tem um letalzinho, cinco pra dar na cara dele Filha, acabou... 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 Nossa... Tome o controle de um lacaio inimigo Adicione ao seu deck de masmorra Isso pode ser interessante pra mim, entendeu? Controle de um lacaio inimigo Ele vai sempre adicionar isso no meu deck, né? Escolha um lacaio Escolha um lacaio Invoca uma cópia dele Adicione ao seu deck de masmorra Ou controle Isso é igual aquele do Alden, né? Do site do Alden, de puxar Vou fazer isso aqui Vou usar isso aqui, ó Muito interessante Interessante Nossa, de novo Hum... É, do que tem aqui Realmente isso aqui funciona Dois desses eu tenho Eu tenho que pegar agora os lacaios de último suspiro Guardião de enxofre Hum... Deixa eu lembrar o que ele faz Guardião de enxofre Guardião de enxofre Não tô recordando Contra o Guardião de enxofre Guardião de enxofre Vamos ali para o meu Facebook Pra ver o que ele faz antes da jogada Não Não Guardião de enxofre Pera gente, eu tô vendo aqui Dentro do meu próprio Facebook vai ter uma foto Isso aqui, ó Vou até deixar na timeline pra vocês aqui, ó Isso aqui, ó Tem um álbum ali E tem umas fotinhos, né? Agora Agora é só olhar lá quem é esse Guardião de enxofre Eu não lembro o que ele faz Que é um que vem poucas vezes, né? Então... Alguns já são de cabeça Mas isso aí eu não lembro de cabeça qualquer Tem uns fáceis Aqui, ó Guardião de enxofre Tá aqui Hum... Mas... Aqui era outro Os bostam aqui Morião de enxofre Silencia seus lacaios Ihhh 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 E vai colocar lacaios 15 barra 15 Hummm Deixa eu ver o que eu faço aqui Nada disso aqui mesmo me salva Nossa Eu tenho que matar ele? Nossa Vai ser complicado matar ele com esse deck Puta que pariu Destrua os lacaios mais à esquerda e mais à direita do oponente Tá vendo isso aqui, ó Só que ele tem 60 de dano Katsu, Katsu, Katsu Tô ferrado vita Pu** que pariu Ai 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 Que aconteceu? Naaaamnaam nao aendou Puta agora ferrou de vez Puta, agora ferrou de vez tugitar Viper Nossa senhora, eu te falo que é a coisa que ficou complicado pro meu lado, viu? Tá, dois e dois, se eu bater dois aqui, ó, nossa, eu tô na roça, gente, posso dizer que eu tô na roça. Nossa, esse cara é muito escroto comigo, meu, eu teria que ter um só dos cães, e eu vou tomar muito dano aqui, ó, eu tomo já no turno 5, puta que pariu, é que isso aqui vai morrer, nossa senhora, esse desgraçado, meu, bateu, 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 aqui, ó, não, agora não, ah, já perdi o jogo, já era, gente, já perdi o jogo, não tinha, meu, esse cara foi muito, muito cautelão, meu, já era, já era, já era, já era, primeira derrota com essa porcaria do caçador, hein, gente, caramba, não acredito que, lixo, 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 tem que ter isso, né, pra poder cautelar você, né, caraca, tinha esse vídeo, aquele de puxar, aquele de 2 seria bom, mas não veio, não veio, me estrepei, aquela carta que eu peguei lá, aquela passiva, de puxar pro meu deck, aquele 15-5, só ia ajudar um pouquinho, né, mas, mas que foi safadeza dessa, da Blizzard, foi, hein, de estar colocando esse deck justo aquele lá, pra... 3-5 já era, acabou, acabou, acabou sim, parece, bateu, levou, morreu, tchau, chora, nenê, chora, 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 nenê, nenê, poxa, que, tá difícil, eu, tá difícil pra eu, eu, tá difícil pra eu gravar certinho, assim, sabe, bem, na primeira tentativa, nossa, segredos, dobro de vidas, eu quero dobrar a vida, não quero segredos, comprar carta, hum, isso aqui é interessante, ó, isso aqui pode me ajudar muito, vai ser você, isso já, isso já me ajuda, com o dobro de vida, tá, eu vou, posso ficar sumonando, criando bicho, entendeu, crio bicho e aí fica forever, esse vai ser muito bom, vai ser excelente, o dobro de vida é mais esse daí, e preciso agora me preocupar em remover mesas, isso aqui é lixo, deixa eu pôr um pouco isso aqui, hum, não e não, preciso dos segredinhos, dois de vida, três, no turno três eu vou pôr isso aqui, mas vai meio que morrer, hein, deram, preciso dos segredos, vai, tá bom, esse aqui, acho que já me lido bem com a mesa aqui, basicamente, só com dois segredos, já ganha o jogo, e esse aqui já veio na mão seis, então tá bom, se vir mais um segredinho, aí já fica safo, a gente vai jogar um 3-2 agora, e vai dar um dano em área aqui e lá, aí, é, acho que foi o seguinte, ó, só pra dar uma, peraí, e você vai morrer no próximo turno? só pra ter uma chance de pegar, não, não, verdade, pegar aqui e aqui, um aqui e um aqui, não pegou, beleza, acabou pra você, bateu, explodiu, levou na cara, hum, não deu chance pra você, vou ficar esperto com os chefes aqui, só vai bater o salvo de você, ó, é tipo pra zerar mesmo, ah, tá, vamos ver o que temos na próxima, kabum, não deu certo, já tem esse aqui já, lá pra frente, né gente, vou pegar esse aqui, Sariona, Sariona é tranquilo, o que a Sariona tem, vai ser que eu não pego ela, Sariona, tu notou isso? Biscate, opa, Sariona, eu já tô aberto aqui no Face, sinto um enorme poder, aproxime-se, fotos, Sariona, eu já procuro lá, ela faz, conseguiu menos de um ataque, não? ok, não faz muita diferença nessa, nessa mão aqui, vai ser uma coisa filho, no turno 9 você morreu, não sei, no turno 9 você toma só uma pia amada, e aí, mesmo assim você vai tomar? ok, 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 esse aqui ele vai colocar um dragão dele lá, 3 barra 6, já sei com quem tirar tem um javali aqui rapaz, ó, brinco com esse aqui, esse aqui é desgraça ó, já tem já um letalzinho pra ele aqui acabou assim pra você agora vai descer aqui o dragão dele 3 barra 6 que é o de 3, 6, só isso que tem pra hoje, é isso, acabou é o que tem pra hoje é, tô sentindo medo, né, agora quero vir, ó, se vir se não põe aquele guanjão de choque de novo, né, pra encher o saco ah, vou pôr aqui, ó, veneno, não, roubei 3 cartas da mão do oponente, melhor que tem essa aqui, que vai pro turno mais alto, o que temos aqui, eu tenho alguma coisa interessante opa, matar o kabum, ó, a bombinha, mata a bombinha, tal, nossa, eu quero montar com a Silvana, entendeu é muito alto as cartas aqui ai, ai, ai até que isso aqui também não seria tão ruim, tá vendo, ó isso aqui, né de último suspiro, mas o resto, não tem eu tenho algum turno 7 e 8, né, aqui não, vou montar isso aqui, ó ai, que dificuldade pra pensar tô fazendo, ó, o que eu tenho na mesa, entendeu como eu tenho assim, eu tenho aqui o rexa, posso criar bastante, posso criar um outro bisco de suspiro e usar isso aqui, ó, pra destruir, né a gente pode me trollar muito, né, e aqui eu tenho tenho 3 e 5, tá vendo, ó não tenho nenhum nuto no 5 bastante custo, 1 7, 8 destruir um lacai aliado, né boas cópias dele, eu posso destruir esse aqui eu copiei esse aqui, ó dependendo do tipo de lacai que eu pegar tá, esse aqui eu tenho que matar ele rápido essa aqui é fácil, aqui é um turno 6, é de todos os gigantes você tem, praticamente, você tem até o turno 7 pra, até eu não sei se tem chance de matar ela mas é, não é tão difícil tô com o dobro de vida ela vai colocar lá, tudo bicho 8, entendeu ah, com mais uma isso aqui não vai adiantar muito pra mim agora, entendeu esse aqui, ó esse eu vou manter porque ele é o 4 barra 2 turno 3 turno 3, bicho do Tukatas, nossa tem que vir um 4 barra 2 aqui ok, boa turno 2, turno 3 turno 4 eu não vou ter aqui tem que vir um 4 barra 2 ae, obrigado esse aqui já me salvou o jogo jogo esse aqui, depois jogo esse aqui dá um mais um mais um bem que essa jogada aqui seria melhor esse aqui, né é o melhor eu cumprir meu dano aqui é o melhor eu cumprir meu dano aqui no próximo turno ai no próximo turno ela já estaria me arrebentando, mas foi bem aqui ela não estava pronta ela não estava pronta é, mas eu sabia disso que se você estiver pronta filha muita coisa me ia engregar lá pro meu lado vamos pensar vamos pensar nossa só veio só veio nossa isso aqui pode ser até muito bom, mas um monte de armadilha hein não adianta eu pegar assim isso aqui que eu tenho que uma eu não tenho eu não tenho de voltar né mas não tem vai ser isso aqui mesmo gente isso aqui ó, congelar vamos na defesa aqui e aí ficou bonitinho dois e dois o que esse sapinho faz? não lembro o que esse sapinho faz vamos lá cadê você? sapo cururuca aqui sapo gordo cadê? fulginam aqui ó o que você faz? concede um mais um aos locais controle a mesa um mais um 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 três um vou botar esse aqui ó ele vai dar um mais um para os locais, você viu? sempre porque estão na mesa dele na mão dele na mão, você quer ver? vamo lá um mais um aos seus locais isso aqui já limpo na próxima vai ser custo três vou botar o quadro aqui vai ser custo três não dá pra brincar aqui eu bato tiro esse aqui um 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 Fiquei sorte, gente. Fiquei sorte. Ok. Mas eu tô meio zoado aqui, né? Eu vou começar a bater nele, que senão daqui a pouco eu me arrebento. Oh, shit. Nem que você vai voltar pra mão. Pior que ele vai descer isso aí depois. Meu, eu não vou perder esse dano. Ele vai descer lá e vai custar 3,6. Só que tudo custa 1, né? Eu vou me preocupar mais em matar esse aqui, né? Ele vai ter que descer lá o dele, que vai custar 5. Deixa ele fazer a troca. Eu não quis ter troca. Cometeu erro aí, filha. Tem vez que quando ela erra, né? Solte uns cães pra dar uma... Uma rupeada nele. Tem vez que dá isso aqui. Vou deixar você aqui. Tá boa. Eu vou aí na cara. Deixa ele colocar 2,2 esses bichos aí. Eu vou lá. A morte está vindo. A morte está vindo. Tem peixe aí? Esse me arrebentou, né? Posso escolher a necessidade? 11 11 Não dá pra trocar o bicho não, vou ter que ir na cara dele Eu vou ter que ir na cara dele 6 6 6 de vida 6 Ué? Sério mesmo? Ah tá Beleza, acabou se você Ainda vou brincar um pouquinho aqui ó Foi apertado isso aqui viu Foi meio justa a vitória Ainda bem que peguei bastante armadilha ali Isso aqui foi chata né Vamos ver lá no próximo Bom aqui eu tô gravando todos os vídeos de novo tá gente Não tô gravando vídeo não, tô refazendo as vitórias com Seu poder heróico é aprimorado e custa 1 Posso dar 3 de dano Aqui só de mano não vai servir 3 de dano custando 1 de turno vale a pena isso aqui hein É... Vou dar 3 de dano e vou tá... Opa... Isso aqui é interessante Nossa, vamos ver qual seria mais interessante aqui pra mim Isso aqui... Lá no turno 7, 8 Chefe 7, 8 não vai adiantar muito isso aqui Entendeu? Tô com bastante armadilha Tô com bastante armadilha Que eu vou usar ou pode me ajudar Com relação a uns Certos Lakaian Hino ele não é muita vantagem pra mim, e eu vou acabar usando esse aqui, vai ser mais coerente pra mim, pelo menos pra chegar nos levels muito bem, deixa eu ver, esse aqui se não me engano ele solta um bichinho de veneno né, deixa eu ver aqui no meu, minhas fotos do facebook, tá aqui ele ó, é isso mesmo, ah o esporo, hum, esse esporo aqui é chato, eu tenho que ter cartinha baixinha, ainda bem que eu tô com umas cartas baixas aqui, se não eu tô, e a primeira vez, se eu não sabia, peguei, eu tava com uma ladina, aí depois do esporo, bati, 80 de vida foi pro saco, bateu e morreu, solta os cães, pode me ajudar, eu tô com nada, nossa, não adianta nada o dobro de vida aqui, viu, não é pra adiantar nada, literalmente não adianta nada, eu vou matar ele só na setinha, porque vou ter que colocar esse aqui, depois bater, colocar esse aqui, nossa senhora, tá, nossa senhora, não põe o esporo agora não, não me bater, não, não troca, não troca, não troca, uff, ainda bem, uff, se ele trocasse tá fudido, literalmente, se ele trocasse tava na roça, gente, ele tava literalmente na roça, eu tenho que deixar meu cachorrinho aqui, cacetada, turno 5, tá vendo, eu sempre deixo aqui, ó, matar esse aqui, faz parte, preciso de mais uma carta, ai, 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 apan, como é, como é, como é turno 3, comenta, olmayu, ah, obrigado pelo, pelo seguir, não, não consegue ver, que tô pensando porque esse cara aqui é chato, paca não gente, esse cara aqui é, que se ele ficar vivo, eu, bater aqui de mim, morre, acabou, Pit bow, Não faça mais nada, por favor. 3, eu consigo me lidar com ele aqui. Deixa meus porquinhos aqui da índia. Esse porquinho aqui que vai ajudar. Tirar a próxima carta aqui também. Acho que já estou nos 5, né? Acho que está no chefe 5. Aí tem no meu face, tá? Tem as fotinhos lá. Não foi nada não, né? Pois. Não. É, Gustavo, né? Estou perdido aqui. Espera aí, eu vou pensar, Gustavo. Esse aqui vai dar um de dano aqui. Puta merda. Dá 2, 3, 4. É isso que eu tenho que fazer aqui, ó. Pronto, estou certo. Estou fazendo um videozinho aqui do Hearthstone. Não gostava. Estou refazendo os vídeos. Ele estava aqui contra um personagem que é chato, meu. Eu tenho 80 de vida, bateu, eu morro. Tem que precisar de atenção naquele cara lá. Vamos ver o que temos aqui. Um Jubalta e tal. Com um Baria com esse aqui, ó. Deixa eu ver. Carta já tem bastante. Não, vou pegar esse aqui. Estou de um suspiro. 7. Barba Vela. Barba Vela aqui já é um pouco mais chato. Deixa eu ver o que ele faz Barba Vela. Onde ele está no... Linhas Bitcoin, Gustaveiras. Parou de cair? Gustavo? Alô? Ha, saiu. Barba Vela. Tá. Se eu me engano, ele vai estar... Eu tenho que precisar com uma chata mais baixa. Três. Isso aqui vai me ajudar, viu? Vou manter isso aqui, ó. Se eu ficar vivo até o turno seis, né? Se eu não me engano, ele começa... Ah, eu vou pegar bastante Lacaya. Vamos lá, vamos lá lembrar o que você faz. Bom que eu tenho três de ataque nele, né? Depois que você jogar um lacai, eu considero ela investida. Beleza. Conselho a investida. O que é isso aí? Não acho que vai ser tão difícil. Dependendo do tipo de bicho que colocaram, vai ser tão difícil. Tome 3. Puta, vai colocar aí. Vou pegar minhas armas. Minhas arminhas vai dar uma... O que é isso aí? Pior que ele vai estar enchendo de moeda, né? Nossa. Pior que ele vai estar enchendo de moeda aqui. Às vezes ele vai fazer uma troca aí. Vê se ele faz uma troca para poder... Ok. Vamos lá filhos, a gente está enchendo de moeda, né? A ideia é que estão com umas 3 moedas aqui na mão. Estou no 4. É, agora tem que usar só outros cães, não tem outro jeito. Só para dar uma segurada nessa mesa aqui. Mas, para dar uma segurada nessa mesa aqui... Vamos lá. Um... deixa eu pensar aqui. Ele está com... acho que o resto é tudo moeda, né? 60 No próximo turno eu tenho Vou tirar essa aqui Vou tomar um daninho a menos E vou tirar Uma das duas Compensa, será? Vou tirar as duas Não vou tirar também Só pra ele não ficar mais puxando essas moedas Da que ele puxa uma carta no turno Olha só Vou tirar com o meu bichinho aqui Não tem opção No espouro Ou não, né? Vou deixar ele trocar Deixa ele trocar Deixa ele se virar aí No próximo turno eu já Agora eu tenho que trocar Fé nas cartas? Será que vai dar? É Pior que se ele... Pera aí Deixa eu pensar aqui Aqui eu tiro Mas eu aguento Tomar os 8 de dano Só se eu... Só se eu... Hum... Vamos ver Vai com onde vai Vai no 8 Aí Boa Isso já me salvou a pátria Isso já me salvou a pátria Me salvou a pátria Então com medo de segurar aquela seta lá E ela Depois não ter utilidade Boa Agora sim Dei valor pro meu... Hexa Pelo menos aqui eu vou tirar 2 Ok Vou ganhar mais armadurinha Né? Pô Cuidado mais um do dano aqui Aqui você vai ficar pra 1 Não é verdade Vai ficar em 1 Vai custar 1? Aí Boa Ele custa 1 Vamos lá Ahn... Vou comprar mais uma fera Cultividade venenosa? Não é? Agradeço ele no turno 4 também, né? Filha Tá... Tá bom Tá controle de mesa aqui Pode tomar esse dano todo aí Bichinho vai custar 1 só Olha Por que vive agora, né? Ouvi 3 cartas na mão dele É que ele vai pôr uma carta, né? Eu vou roubar isso aqui Dá Me dê O que você tem aqui? Olha, causa 2 dano Safado Olha que eu já obrigo ele a... Posso escolher a necessidade Agora vou pegar uma... Agora vou pegar uma... Precisa de me provocar Vamos pôr isso aqui Vai ser bom isso aqui Tu no... Life Life Boa Uma galinha enfurecida Com... Ele vai estar com 5 de... 8 de vida, né? Já tem isso aqui Pra dar uma... Beleza Já dou uma limpadinha na mão dele Oh, pilantra Tá Uma dúvida Uma dúvida Uma dúvida Se eu jogar isso aqui... Será que ele vai comprar carta? É aí que eu não sei Se você trollar... Puta, agora eu não sei se... Será que ele vai me trollar? Não sei se eu perder Agora eu vou... Se eu jogar isso aqui... Ele vai matar os lacaí Ele vai comprar um monte de carta, né? Se ele comprar um monte de carta, eu me arrebento Sempre que... Ó, sempre que você invocar... Ah não... Ah, sempre que invocar uma fera Ah, esquece Tô pensando que era pra tomar dano Já era Me confundiu lá, confundiu, tá me confundindo. Vamos lá, agora, se tocar excursão, não, aí também não, né? Maranha, eu queria provocar, meu, mas não vem provocar nessa lástia, meu. Vamos lá, vai ficar com dois, é, agora tem que começar a ficar preocupado, né? Vamos lá, vai, aí, tem que enfim, pôr a galinha aqui. Vamos lá, adapte-se e provocar, até que enfim, peguei um bisco para provocar, hein? Tá louco, tem dificuldade de pegar um bisco para provocar. Começar assalto. É, não tem que tirar esse... Não é, filho? Sinto muito, sinto muito, Barbavela, agora você vai dançar. Ah, agora você dançou, pode chorar, pode fazer o que você quiser aí. Provocar. Veneno, quero ver se passar por esse bicho aqui agora. Pronto, vai começar a tomar na cara. Acabou. Acabou-se, que era doce. Tantos venenos maravilhosos. Olha aí para os seus bichinhos barrar um aí, vai tudo morrer. Vamos lá, vou deixar esse aqui com mais vida. Pode ser feitiço. Beleza. Só sobrou esse aqui, né? Ah, vou deixar aqui assim. Vou dar na cara dele. Vou fazer um bichinho mais baixinho aqui agora, vou combar com isso aqui, ó. Um gatinho, tá bom? E veneno, pronto. Ah, sempre quero ver ele... Isso é medo dele passar por mim. Né? É medo de passar, eu vou jogar assim. É, dançou, né? Tem mais armadilha para você. Perfeito. Um gatinho aqui... Caranha... Cai ela. Agora vamos ver o chefe, né? Acho que eu tô no... Eu tô no set? Nem eu lembro se eu tô no set. Pronto, aí já foi isso. Vai, filho. Pode ir para o que quiser nesse bicho aí. Vai soltar a baiana nele aí. Hum, agora que veio essas... Fazer uns decks bizarros, eu tô passando. Agora vamos ver o boss final. Não sei se eu tô no set ou no oito, não lembro de cabeça. Ah, com certeza isso aqui. Propostos, querido? Ah... Nossa, pera, porque não quer seguir? Armadilha, imune quando atacar. Nossa, essas armas vão ser muito ruins. nada aqui, depois que o suponente jogar um lacaio, conseguir 2 mais 2 é um lacaio e vou mais com isso aqui viu, vou mais com isso aqui, 8, vamos ver Azari, vamos ver o que Azari faz, vou até entrar aqui no meu face, dar uma olhada aqui acho que isso aqui não é um dos mais difíceis não viu, vamos ver lá, Azari deixa eu só ver os boss aqui gente, para não ficar, aqui ó, está aqui você, o que que ele faz, remove duas cartas do seu, nossa, ele vai remover minhas cartas, eu tenho que ser, ele vai remover minhas cartas, eu não sei se eu fico com essa, para ter dano nele no final, entendeu, essa que eu vou tirar, vou manter essa aqui ó, vai sempre remover minhas cartas, né, nos turnos, nossa, só descai não, é isso, e eu vou estar batendo nele aqui, turno 1, e vai, vai, armadilha, melhor querer me dar é, tá, vou pensar aqui, nossa, essa carta é muito ruim, essa carta, 3 de dano, você vai se arrepender disso, vai tomar dano aqui também, mata tudo, toma um dele, resolveu acabar isso aqui, o Kabum, foi para o saco, o meu lubi foi para o saco, vamos ver né gente, vai dar Jubalta com um, vamos ver aqui, esse é o DT8, estou fazendo umas contas aqui que eu estou achando que vai ser complicado, hein, ó, e esse, ah, eu roubo as 3 cartas, nossa, esse ia ser excelente, roubo as 3 cartas dele, pelo 5, pelo 5, pelo 5, pelo 4, até aqui, tem 10, gente, tem 14 de dano, ele tem, não posso ficar tomando esse dano todo, até aqui, tem 10, não vai ser tão difícil, ruim, mas, nossa, ia ver, aquela ia dar, é que não, não, isso aqui, olha, tem que ir junto com essas cartas, não troca, não, Não, não troca ai, beleza. Pera ai, eu aguento 10 de dano ali? 5 e 7, né? 38 60 60 O resto das minhas cartas, pode esquecer minhas cartas, eu vou jogar com essas aqui mesmo. Invoque 3, nossa, que barra 3, maldito. Ah, eu vou precisar de... Pera ai, eu preciso ter essa carta aqui. Bate no 3, 9, não, ai, beleza. Ok, aqui. 4 Puta, eu perdi todas as cartas aqui. Não sei se eu roubo a carta da mão dele. Como é que tem uma jogada muito ruim essa aqui. 4, 5, 6. 5, 6, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 8, 9. 5, 7, 9. 5, 9. 6, 7, 9. Ele morou de novo com o leão, essa que exista Caraca, eu tenho que ir com o bacato dele pra ver que vem Eu devorarei esse mundo Filho, não se preocupou com você não Só foi lixo, tá bem Aí trocou, tá bem Calcinho dizendo eu ser o herói Eu tô sem aquele... Puta, aquele lixo, né De carta Ele não é o Deus, só... Ferrou, né? Ferrou Ai... Agora não tem opção Tem que soltar tudo que tinha na mão aqui, gente Puta, que pariu, ele põe essas cartas ainda Enchendo as... Nossa, eu não vou... Não acredito Tá? 6, 7, 8 6, 12 13, 14, 16, 17 Esse é o seu fim. Esse é o meu fim? 7. 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 6, 12, 13, 14, 15, 16. Nossa, ganhei gente. Nossa, essa foi no osso, hein? Nossa. Essa foi no osso. Bom, quando eu tô fazendo um vídeo aqui pro próprio Facebook... Ah, essa foi difícil, mas deu pra ganhar. O caçador foi ali sofrido, sofrido. Bom, eu vou dar uma pausa aqui. Eu não sei quem tá assistindo aí, obrigado pelo subscribe. Eu volto daqui uns 20 minutinhos. E aí eu vou continuar com o... Druida. Ai, o Druida é chato pra ganhar dele, viu? Bom, até daqui a pouquinho. Valeu aí quem estiver seguindo. Eu não consegui ver o nome da pessoa, mas um abraço pra você que entrou aí. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho eu gosto de novo. Tchau. Tchau.